Salve, amigas e amigos da filosofia! Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Débora Antunes, professora da Universidade Federal do Ceará. Ela tem uma pesquisa em teoria crítica. Ela também estudou a relação dos estudos empíricos lá do Instituto de Frankfurt com a elaboração teórica. Eu vou pedir para ela fazer uma apresentação melhor do que ela tem pesquisado. Rapidinho, só para quem não te conhece, como está a pesquisa. E agradecendo também a sua presença aqui no canal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Kai. Tudo bom? Bom, agradeço pelo convite de participar aqui dessas conversações com o pessoal. Desde já me disponibilizo para quem quiser entrar em contato, trocar uma ideia, saber mais. depois você pode passar o meu e-mail para o pessoal. Hoje eu sou professora da Universidade Federal do Ceará e dou aula no Instituto de Cultura e Arte. Eu fiz a minha graduação em Psicologia, um mestrado em Educação e um doutorado em Filosofia. Então a minha atuação é bastante interdisciplinar. O que torna muito feliz, muito profícua essa minha estada dentro de um Instituto de Cultura e Arte, onde você tem cursos como Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Música, Artes Cênicas e Filosofia. E eu tenho estudado, tenho desenvolvido meus estudos nos últimos anos, na verdade, a partir da ideia de indústria cultural do adorno, mas tentando expandir esse conceito pensando as novas tecnologias, como compondo essa teia de relações da indústria cultural, essa teia de dispositivos, de diversas mídias. Então, como é que os aparatos digitais, eles passam a fazer parte da indústria cultural, têm as suas próprias características diferentes, por exemplo, da televisão ou do rádio da época do adorno, que ele descreveu muito bem, do cinema, que foi também muito bem estudado pelo Krakauer, mas também pelo beijo, minha fotografia, enfim. E aí eu tento pensar esses novos dispositivos, essas novas tecnologias também, na sua interação com o humano e com as subjetividades que surgem a partir dessa mediação. E a partir daí entra para mim também, muito forte, a ideia de personalidade autoritária, que foi o livro com o qual eu trabalhei durante o meu doutorado. Então, pensando essas personalidades autoritárias no presente, sendo criadas e reforçadas a partir de um determinado modo de produção de subjetividades nessas mediações. Certo. Bom, esse tema é extremamente atual. Como é que você tem visto essa temática nesse passado recente nosso do Brasil, aqui de poucos anos para cá, essa ascensão desse tipo médio, desse tipo autoritário no Brasil? E a relação também com as redes sociais, que me parece algo inédito na política nacional, como é que isso veio também ocupar espaços políticos e tudo mais? É, a gente tem uma história da internet no Brasil em que ela é utilizada quando ela chega pelas grandes empresas, como mediação do trabalho, e pelos jovens, pelas crianças e pelos jovens, para o lazer. Você tem aí uma população adulta ou de uma idade mais avançada que ficou por um longo período de fora da utilização da internet, das redes sociais, que hoje em dia, né, você tem o boom das redes sociais, que ficou de fora da utilização desse aparato como forma de comunicação. E quem são essas pessoas, né? Porque eu me lembro, quando você me faz essa questão, eu me lembro de uma aluna minha que quando começou a estudar as redes sociais, ela chegou para mim muito assustada com a expressão do preconceito nas redes sociais, né, como as pessoas pareciam, do dia para a noite, né, terem se transformadas em pessoas autoritárias, em fascistas e tal. E aí a gente tem que pensar que a partir de 2012, 2013, né, você tem o boom dos smartphones no Brasil, então você tem o acesso maior da população e de todas as faixas etárias, né, à internet. Então essa internet, ela não é só mais acessada em casa, seja de um notebook, seja de um desktop, e nem só mais no trabalho, mas ela está na palma da mão de todas as pessoas, inclusive daquelas que não utilizavam ainda, ou pelo menos não utilizavam com frequência, né, internet. E são pessoas, né, assim, a nossa população, ela é uma população que vive há muito pouco tempo na democracia. Se a gente for pensar a história do Brasil, a nossa democracia, ela é muito recente, ela é uma criança ainda. A gente ainda está aprendendo, ou a gente já estava aprendendo, né, a transformar a nossa política, o nosso país, num país democrático. Então, vamos lá, a democracia no Brasil é da década de 80, então ela é uma jovem de 30 e poucos anos, né, e na verdade, quando a gente pensa a ideia de democracia, ela não é algo que surge do dia para a noite, ela tem que ser construída, né, e como é que você constrói uma democracia depois, logo depois de um processo extremamente autoritário, inclusive de educação, né, inclusive dentro a partir da própria indústria cultural que apoia e que apoiou a ditadura no Brasil, né, com seus modos de pensamento que acabam sendo reproduzidos por grande parte da população. Então, são essas pessoas que passam a utilizar as redes sociais que na verdade fazem com que a gente pense que as pessoas não se tornaram autoritárias agora, né, elas não se tornaram antidemocráticas agora. Isso tem uma história, uma história social, uma história do nosso país e uma história de educação dessas pessoas dentro dessa sociedade. O que aconteceu foi que, neste momento, as pessoas passaram a se expressar nas redes sociais, passaram a se expressar na internet. E aí a gente se assusta, porque a internet, ela tem uma expansão muito grande, ela atinge muitas pessoas, né, ela tem a propriedade da ubiquidade, a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. É diferente, então, da pessoa contar uma piada machista, uma piada homofóbica, uma piada fascista num grupo de amigos fechado dentro da sua casa, né, e ela postar essa piada na internet. Então, penso assim, as pessoas não mudaram, mas elas ganharam novas formas, né, novos meios de expressão. E somado a isso, você tem as características desse novo meio de comunicação também, né, que, de certa forma, enrijece ainda mais a nossa possibilidade de experienciar. Então, você tem a criação de bolhas, nós, os algoritmos, né, eles são feitos para que a gente não tenha acesso ao que é diferente, mas para que a gente continue vendo mais do mesmo ou aquilo que nos interessa, né. E aí, isso é vendido para a gente como um serviço ao cliente, na verdade. E é vendido para as fábricas, para as indústrias, para os negócios, né, como uma forma deles acharem o consumidor do seu produto, né. Mas esse produto, numa época de paz, eu diria que é o sabonete, mas na época de eleições, esse produto, na verdade, é um pensamento político, né, e isso pode ser, inclusive, utilizado para fins de guerra, de violência, e a gente acaba reproduzindo. A gente acaba tendo pouca possibilidade de experienciar o diferente. E eu acho que é esse enrijecimento que é o traço mais marcante, hoje, para mim, da internet, e acaba levando a gente a estar no momento que a gente está hoje. Então, pelo que você fala, você pensa que a internet, ela funciona mais como um potencializador de tendências que já existem, pré-existem a ela, do que como algo que cria novas tendências também? Seria mais ou menos isso? Ou é os dois? Olha, ela pode, a internet, com certeza, pode criar novas tendências, coisas, né? E aí, a gente teria que também, dependendo da tendência que a gente quer criar, a gente teria que transformá-la numa outra coisa. Mas, dentro do momento que a gente está vivendo, ou o uso que tem sido feito da internet, o modo como ela tem sido criada e recriada e reproduzida, ela tem feito com que a gente simplesmente reproduza coisas, né? Que a gente dê expressão, voz de expressão para aquilo que a gente já era, e que a gente tenha muito pouco contato com o diferente. Então, na verdade, ela acaba potencializando mais essa questão mesmo. Agora, a gente tem trabalhos que são bastante interessantes também, que vão pensar, porque assim, a teoria crítica, ela é muito acusada de ser pessimista, às vezes, tecnofóbica. Eu acho que a questão não é de tecnofobia aqui, mas de olhar para esse instrumento e ver o que ele está fazendo com a gente de fato e com a nossa sociedade para pensar formas de transformá-lo e outras possibilidades de adaptação, ou de reestruturação, na verdade, desse instrumento. E aí, a gente tem novos pensadores da teoria crítica que têm trabalhado dessa maneira também. Se eu puder falar alguns nomes, até para a gente depois pôr na descrição do vídeo, quem se interessar para ir atrás. Tá. Tem um autor canadense que, às vezes, vem para o Brasil também, agora ele já está fazendo menos viagens, porque ele já está mais de idade avançada, que é o Andrew Finberg, que ele vai pensar a tecnologia também. Mas aí, ele vai pensar, ele tem uma uma vertente de leitura mais a partir do Herbert Marcuse, e aí ele vai pensar na ideia de design ou de desenho dos objetos tecnológicos, e vai pensar na ideia de democratização do design, que seria a ideia de que todos nós teríamos que ter acesso ao desenho tecnológico, ou, quando ele pensa em desenho tecnológico, ele está falando pensa assim, no desenho da estrutura de uma casa, de uma arquitetura, como é que ela é feita, quais são as partes dela, então seria como se a gente tivesse que entrar em contato mesmo com essa coisa da técnica, para entender como funciona, para a partir daí a gente repensar ou pensar novos modos dessa técnica que proporcione uma forma diferente de vida, ou que proporcione modos diferentes de produção de subjetividade. Acho que o trabalho dele é bastante interessante nesse sentido. Certo. Uma outra questão que eu queria te fazer, o Adorno, acho que quase todos, se não todos os autores da teoria crítica, tem uma certa relação com a psicanálise também, nesse estudo que ele faz sobre a questão da personalidade autoritária, e hoje em dia a gente vê alguns autores também trabalhando essa relação entre teoria crítica, psicanálise, para tentar descrever ou entender melhor esse tipo social que agora aparece como majoritário no nosso país e que você mesmo fala que assusta quando a gente vê que ele já existia e agora ele tem uma voz. Alguns falam em retorno do reprimido por conta de algumas políticas que vieram antes dessa, uns 10 anos atrás, e essa viria então como uma reação como é que você vê isso? Olha, quando o Adorno faz o estudo sobre a personalidade autoritária, ele realmente traz essa questão da psicanálise, a psicanálise, na verdade, desde que o Horkheimer assume a direção do Instituto na década de 30, ela aparece como um braço importante ou uma pedra fundamental da teoria crítica junto com o marxismo. Então eles sempre vão estar pensando isso, sempre vão estar pensando também a questão da subjetividade a partir da psicanálise, só que é uma interpretação da psicanálise a partir dos estudos desses autores. O próprio Marcuse, quando ele vai escrever Eros e Civilização, ele faz uma interpretação filosófica da psicanálise e aí quem lê o Freud mesmo diz, não, não é bem assim que o Freud escreveu, né? Então, é uma aproximação e é uma reinterpretação filosófica mesmo. Quando você pensa na questão da personalidade autoritária e da produção desse tipo específico de subjetividade, o Adorno num livro ele vai pensar numa tipologia, os tipos de personalidade autoritária ou os tipos de pessoas antidemocráticas que existem no mundo. É muito interessante porque quando você lê esses tipos, essa descrição que ele faz, que existe até uma crítica a ele por ter escrito essa tipologia, que a gente pode falar mais pra frente, mas a gente percebe que não fica praticamente ninguém de fora, né? Então, você tem, eles fizeram, né, o estudo empírico, ele teve um lado quantitativo e um lado qualitativo, né? Mas a partir da parte quantitativa do estudo, que foram as escalas de medição, principalmente a escala de fascismo, eles desenvolveram então essa tipologia entre aqueles que tiveram a pontuação mais alta na escala e os que tiveram a pontuação mais baixa, né? E o que a gente percebe é que a diferença ela não é de qualidade, ela é de quantidade, né? Então as pessoas são menos fascistas ou mais fascistas, elas não deixam de ser fascistas, né? Dentro da estrutura da sociedade atual, né? Então essa psicanálise, ela é sempre pensada na relação com a sociedade, tá? o que eles percebem, o que eles perceberam lá. O sujeito mais autoritário é aquele que expressa menos, cada vez menos, né? A si mesmo e a própria subjetividade. O que ele fala é praticamente uma reprodução das grandes manchetes de jornais. É uma reprodução daquilo que se vê na mídia, né? O modo como ele se comporta é um comportamento estereotipado. O modo como ele vê as minorias é um modo estereotipado de visão. E quanto menor, né? Quando vai diminuindo a pontuação na escala, aí você vê que as pessoas que têm menor pontuação, ao menos elas conseguem elaborar melhor, né? A partir de um pensamento crítico, minimamente crítico, ou colocando algumas coisas em questão, né? Mas, mesmo essas pessoas não estão livres. as pessoas que estariam mais livres de cera, né? De um pensamento antidemocrático, dentro desse estudo, foram os artistas, né? As pessoas envolvidas com artes, ou pessoas que tinham uma vida mais livre. Só que aí o Adorno chega à conclusão de que essas pessoas podem fazer na atual sociedade, né? Muito pouco por uma transformação social, né? Porque elas são vistas como pessoas inadaptadas. Então, as pessoas não levam elas a sério, de maneira geral. Então, desde lá, da década de 40, quando esse estudo foi feito, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, né? Você já tinha, então, uma visão de que dentro de uma sociedade democrática, e olha que os Estados Unidos é o grande modelo de sociedade democrática na época, né? E continua sendo até hoje, dentro desse grande modelo de sociedade democrática, você tem uma população com uma estrutura antidemocrática de pensamento. Isso lá. Agora, se você pega o Brasil com uma história real, né? De vivência, de experiência da ditadura militar, né? Isso está ainda mais arraigado na nossa memória e ainda mais arraigado dentro da nossa estrutura de personalidade. É claro que, quando você tem a abertura para a democracia, você tem uma mudança no discurso, né? Então, as pessoas que tinham pensamento antidemocrático, que apoiavam a ditadura militar, elas tinham muito pouco espaço para expressar esse apoio, né? Então, algumas coisas passaram a não poder mais ser ditas, né? dentro de uma sociedade democrática. Então, de fato, se a gente puder pensar, essas coisas acabam sendo reprimidas, né? E aí você tem, depois, né? Um governo, um governo mais voltado para a população, né? Para a redistribuição de renda, aí você vê diferentes classes sociais circulando pelos mesmos espaços, inclusive os aeroportos, né? Eu lembro que essa foi uma grande questão também, que sempre vinha à tona. só que existe um conteúdo que está sendo reprimido aí, contrário a essa tentativa de estabelecimento de uma democracia, né? E aí, de repente, você tem em 2013 um movimento que é o movimento das ruas, né? Vem para a rua, o movimento do passe livre, o movimento de reivindicações políticas, que se diz apolítico, ou seja, no sentido de que não estamos vinculados a nenhum partido, não somos nem de esquerda, nem de direita, né? E aí você abre de novo uma brecha para que ao movimento não ser nem de direita, nem de esquerda, será partidário, você abre novamente uma brecha de expressão para aqueles que não podiam mais se expressar. E aí, neste mesmo momento em que você reabre o caminho da expressão, você tem o advento, né? Ou a expansão do acesso à internet, aos smartphones no Brasil. Então, é uma somatória de fatos. Bom, a gente teve um probleminha, um corte, problema técnico, então vamos retomar, a gente conversando sobre, fazer uma pergunta, né? Sobre se você pensa que dá para chamar o momento atual do Brasil que a gente vive de fascista. É uma pergunta bastante delicada, assim, né? Porque o fascismo, ele tem suas características particulares, né? No momento histórico onde ele se desenvolveu, do espaço, né? E acho que não é não é salutar, a gente simplesmente transpor a palavra, né? da sua origem para o momento atual. Acho que o momento que a gente vive também tem as suas particularidades que a gente precisa parar para pensar e, inclusive, desenvolver melhor o pensamento crítico em relação a isso. O Brasil, ele tem um histórico de autoritarismo, né? E a gente já tem muitos trabalhos nessa área abordando essa questão, acho que o próprio trabalho da Marilina Schaui sobre isso é um trabalho super importante para a gente acessar nessa época, nesse momento, quer dizer, essa onda de autoritarismo, ela não é simplesmente uma onda num mar que sempre foi calmo, né? Ela tem a ver com a história do nosso país, né? O modo como foi desenvolvido aqui a nossa sociedade, a nossa política, o nosso Estado, o Brasil e o brasileiro, inclusive, né? Porque é fruto da história desse país, tá longe de ser tão cordial como o mito, né? Do homem cordial que a gente tá acostumado a ouvir ou estava acostumado a ouvir, né? Muito pelo contrário, acho que a gente tem um histórico aí enorme de grandes preconceitos, né? De desigualdades sociais, de racismo, né? Tanto em relação ao indígena quanto ao negro, né? De misoginia, de machismo, né? A relação com a mulher, né? Então, há pouquíssimo tempo, por exemplo, a mulher deixa de ser uma posse do homem no casamento, né? É uma coisa que mudou na nossa última Constituição de 88, a Lei Maria da Penha, que é, aliás, uma lei que é modelo para o mundo, né? Ela tem cerca de 10 anos no Brasil e ainda não é uma lei que é seguida, então, muitas coisas que estão ali no papel por conta do modo de raciocínio do nosso judiciário, né? Acabam não encontrando correlato na realidade, então, há muito que ser mudado, então, ainda a gente tem que pensar que o momento que a gente vive, ele faz parte da história específica do nosso país, de autoritarismo e de uma tradição aí dentro de um pensamento tradicionalista, antidemocrático, né? Contra minorias. Débora, deixa eu fazer uma outra pergunta, para voltar um pouco também a sua pesquisa e uma questão que eu fico me perguntando, assim, no Brasil a gente tem já consolidado um campo na filosofia e em outras áreas das ciências humanas também. O Instituto de Frankfurt trabalhava na relação, você até comentou que você está alocado aí num departamento interdisciplinar e que isso é muito interessante, porém, na filosofia brasileira isso acontece com menos frequência, me parece, os filósofos estão mais acostumados a fazer aquele tipo de leitura vertical dos textos, extrair dos textos, fazer uma leitura estrutural até, que foi a nossa escola aqui em muitos lugares, né? e como que você vê, assim, a apropriação que pode ser feita dos filósofos de trabalhos empíricos, de cientistas sociais, até para fazer melhor esse diagnóstico que você falou que precisa ser diferenciado, né? Com relação ao que foi no passado, né? Porque eu penso assim, um estudioso de adorno, né? Ele pega os textos do adorno e aí ele fica tentando encontrar o mesmo do Freud, né? Encontrar paralelos históricos, só que o adorno, o Instituto de Frankfurt tinha suas pesquisas empíricas, muitos dos seus temas vinham disso também. Como é que você pensa essa questão no Brasil? Olha, acho que no Brasil também, né? A gente também tem que olhar para a história dos cursos de filosofia aqui, né? É... que a maioria foi pensado, né? Inicialmente, mais como cursos para formação a partir de uma leitura histórica da filosofia, De se estudar a história da filosofia e muito menos de pensar a formação de fato de filósofos, né? Então, de repente no Brasil ser filósofo é ser um estudioso da filosofia, né? Ou do campo da filosofia. E aí eu me remeto, assim, me lembro, né? De uma frase do adorno que me marcou muito durante a escrita da minha tese e tá nas aulas dele sobre a dialética negativa e que ele vai falar, né? Que o filósofo ele precisa abrir mão de uma crença ingênua de que se conhece o mundo através de lápis, papel e uma coleção de livros, né? Pra conhecer o mundo a gente precisa adentrar os detalhes concretos, né? E a partir daí, sim, e além desses detalhes, mas a gente não pode deixar de olhar pro mundo e pra sua concretude, né? Então, esse pensamento dele, né? Nas aulas dele sobre a dialética negativa, diz muito dessa inspiração de toda a escola de Frankfurt, dos estudos e da importância que a teoria, né? Que teve a pesquisa empírica para o desenvolvimento da teoria deles, né? Porque muitas vezes a gente pensa, mesmo dentro dos cursos de filosofia e eu li muitos textos, né? Que traziam esse pensamento que uma coisa são os textos teóricos deles, né? Então, a dialética do esclarecimento, a dialética negativa, a teoria estética e uma coisa completamente diferente seriam os estudos empíricos, né? Alguns autores ou alguns comentadores chegam até a dizer que os estudos empíricos deles foram desenvolvidos por uma questão situacional, por exemplo, eles estavam nos Estados Unidos, precisavam ganhar dinheiro, foram lá e fizeram pesquisa empírica, né? Mas não é bem assim, se você olha para a história do próprio instituto, ele não era nada mais, nada menos do que um instituto de pesquisa social, né? Ele foi fundado para a pesquisa e para a pesquisa empírica, inicialmente de uma vertente marxista, né? Marxista ortodoxa que depois com a vida do Horkheimer para assumir a direção do instituto, isso acaba mudando um pouco a ênfase, né? Então, eu acho que, bom, eu e tenho alguns colegas também, né? Que tentam pensar a teoria crítica hoje a partir desse olhar para a realidade que a gente vive, né? A gente tem um grupo de pesquisa, né? O Nexus, na verdade, que é uma rede de pesquisa que a gente tem o Nexus várias regionais, né? Então, a gente tem a Regional Nordeste que fica lá na UFC, tem a Centro-Oeste Norte que fica na UFMS que é coordenada pela Isabela, Isabela Ferreira, a gente tem a Regional Sudeste que é coordenada pela Marília Pisani na UFBC e tem a Sul que está na UDESC com a Roselaine Ripa. É uma rede interdisciplinar também, né? Assim, a minha formação é na Psicologia com doutorado na Filosofia, a Isabela é pedagoga, a Marília é antropóloga com doutorado em Filosofia também e a Rose também é pedagoga, né? Então, a gente tenta desenvolver pesquisas em teoria crítica com esse olhar para a nossa realidade e fenômenos contemporâneos. Até para repensar esses conceitos, né? O próprio Adorno vai colocar que os conceitos eles são históricos. Então, como é que eu posso pensar o conceito de indústria cultural no Brasil hoje, né? Localizado historicamente, localizado geograficamente. Então, eu tenho que olhar para os fenômenos que estão acontecendo aqui. Não dá para aplicar simplesmente um conceito que ele criou numa outra realidade, né? E acho que sim, isso é também fazer filosofia, né? E eu acho que a gente tem, óbvio, muitas dificuldades porque quando a gente olha para o fenômeno contemporâneo, a gente está vivenciando isso, então, às vezes é difícil a gente se afastar e ter um olhar distanciado, né? Mas é um exercício que a gente precisa fazer se a gente quer produzir coisas realmente relevantes e novas, né? Sobre o nosso tempo. Você falou também que haveria algumas críticas ao Adorno com relação a essas pesquisas, a questão de como é que ele classificaria a relação da política com a filosofia. Talvez depois eu fale um pouco disso, como é que seriam essas críticas que foram feitas aí? Olha, o Adorno, um dos primeiros textos dele, né? Lá da... Acho que da década de... Final da década de 20, começo da década de 30, lá, ele vai fazer uma crítica bastante feroz ao... à sociologia, né? E as pesquisas empíricas em sociologia. Então, é um tipo específico de pesquisa que ele está pensando. Só que, com o passar do tempo, realmente, com a experiência americana, a experiência americana tem uma função, tem uma influência grande no seu pensamento a respeito disso, no final da vida dele, ele já vai dizer que ele não diferencia mais filosofia de sociologia. Tamanha a importância da pesquisa empírica, que a pesquisa passou a ter, né? O pensamento sobre a sociedade contemporânea passou a ter no pensamento dele. Mas, essas pesquisas que ele fez nos Estados Unidos, por exemplo, na personalidade autoritária, essa pesquisa realmente recebeu muitas críticas de todos os lados, né? Então, dos psicanalistas recebeu as críticas dizendo que é questionando, né? Os métodos quantitativos, né? Dos cientistas mais rígidos, mais tradicionais, né? Recebe a crítica pelo viés psicanalítico de interpretação. Então, não agradou nem a gregos nem a troianos. Acabou desagradando a todo mundo. E quando o Adorno escreve a tipologia dele, aí vem uma outra crítica, né? A ele, dos críticos, né? E vai dizer assim, bom, você está formatando as pessoas, né? Assim, como é que você escreve uma tipologia como se fosse um manual de psiquiatria? Então, né? E aí ele vai responder a essas críticas no próprio livro da personalidade autoritária. Ele faz uma introdução no capítulo sobre a tipologia em que ele vai dizer, olha, essa tipologia é uma tipologia crítica. Ela não foi feita para colocar as pessoas em caixinhas, né? Mas ela foi feita para mostrar que as pessoas estão assim, né? E talvez essa conscientização que nós estejamos dessa maneira ou que esta sociedade produza pessoas dessa maneira, né? Possa nos levar a um outro patamar. Possa gerar um processo, talvez, de conscientização política, né? De conscientização sobre si mesmo, a sua própria formação, seu próprio desenvolvimento dentro dessa sociedade e buscar alternativas, né? mas a tipologia ela foi bastante questionada na época. Mas é interessante a resposta que ele dá, né? Ele fala assim, mas não sou eu que estou dizendo que as pessoas são assim, são elas que estão se mostrando assim para mim, né? Então, a função da tipologia ela é crítica. E você vê alguma vizinhança com a sociologia brasileira que me parece que é muito forte também os estudos na sociologia. A gente tem uma tradição de estudos empíricos na sociologia muito forte que muitas vezes não conversam com a tradição filosófica brasileira. Sim, acho que sim. Acho que tanto na sociologia, na psicologia social também que é eu fui professora da cadeira de psicologia social durante seis anos na UFC também antes de ir para o Instituto de Cultura e Arte, né? Então, são espaços onde a gente realmente tenta fazer essa pesquisa e, né, adicionalmente também essa reflexão crítica. Quer dizer, não é uma pesquisa simplesmente quantitativa ou descritiva do que acontece, né? Ela é uma pesquisa reflexiva também. Acho que no Brasil a gente tem essa tradição, sim. E a gente deveria conversar mais com a filosofia, né? Eu acho que aí a minha crítica aos filósofos, acho que eles deveriam estar mais abertos para essa pesquisa e para esse diálogo. Acho que a gente precisa de mais pesquisas interdisciplinares em que pessoas das diversas áreas participem. concordo, até por isso que eu fiz a pergunta para ouvir você mais sobre isso. Deixa eu fazer mais uma última pergunta. Assim, como que você vê nesse contexto que a gente está vivendo aqui, que parece que tem se mostrado cada vez mais constritor das liberdades, né, enfim, mas você pensa também que esses mesmos mecanismos como as redes sociais, como tudo isso que você descreveu há pouco, também podem possibilitar uma emancipação individual e coletiva, também pode haver nas redes outras... Como é que você pensa essa relação entre a indústria cultural que, por um lado, inibe, mas também pode proporcionar outras formas de relação entre as pessoas e conversas, como é que você vê isso? Olha, a partir dos estudos que eu tenho desenvolvido, né, eu vejo que o modo como a internet, as redes sociais se organizam e se apresentam hoje, né, a possibilidade de emancipação que eles trazem, né, que esses aparatos que isso que existe traz é quase nula, tá? do modo como está organizado hoje, né? Por outro lado, eu acho que a gente se conscientizando desse modo, a gente pode produzir outras formas de comunicação dentro mesmo da internet e transformá-la numa outra coisa, tá? Por exemplo, né, a questão das redes sociais e da organização de manifestações dentro de redes sociais, acho que se você se refere um pouco a isso também, né, como espaços de luta, talvez, né, o grande problema é que essas redes, elas estão organizadas de uma determinada maneira, que uma pessoa, por exemplo, que é de esquerda, muito provavelmente ela vai ver só conteúdos que dizem respeito àquilo que ela defende, né, ou pouquíssimo conteúdo que diz o contrário, ou seja, são redes que faz com que a gente entre muito pouco em contato com o diferente, então a gente acaba criando uma ideia de mundo muito diferente do que o mundo é realmente, né, composto de pluralidades, né, de diferentes visões, né, e é isso que a gente precisa, é esse contato com o diferente, a possibilidade de abertura à experiência ao outro que a gente precisa ter para produzir um mundo diferente do que ele é hoje, que a gente precisa para produzir emancipação, né, então talvez se a gente puder construir redes desta maneira ou redes sociais que funcionem com outro tipo de algoritmo, porque os algoritmos têm os seus preconceitos, eles carregam os seus preconceitos também, e são os preconceitos daqueles que criaram esse algoritmo, né, se a gente conseguir isso, aí sim, aí sim a tecnologia é capaz de colaborar para a nossa emancipação, mas do jeito que está hoje, não, mesmo os conteúdos, né, que hoje estão sendo produzidos, você diz assim, a gente está na época de pandemia, tem muita gente produzindo conteúdo online, né, conteúdo crítico, né, bom, a gente está aqui fazendo uma entrevista que vai estar aí no canal do YouTube, né, mas acho que a gente não precisa se enganar, não pode se enganar em relação a isso, tá, por quê? Porque mesmo aquele conteúdo que aparece crítico, na verdade, a função dele na rede muito maior, né, do que ser crítica e conscientizadora, acaba sendo o lucro do grande capital, né, quem está lucrando com o vídeo que a gente está gravando, né, é uma grande empresa, né, é uma grande empresa de tecnologia, então, mesmo, olha só, mesmo os protestos que são organizados online, né, na verdade, o que eles fazem é gerar o lucro e a manutenção do sistema, mesmo querendo ser contra a corrente, então, é muito mais uma questão de forma do que uma questão de conteúdo, né, a forma da rede faz com que ela se perpetue independente do conteúdo que é transmitido através dela. Entendi, e para conseguir ter de ser criada outras formas e você acha que isso seria impossível da maneira como está essa rede de internet, a captura das grandes empresas, a organização segundo os algoritmos, big datas? Aí eu acho que sim, a gente precisa ter um processo amplo de educação e de educação para a tecnologia, para o uso crítico da tecnologia, para a criação crítica da tecnologia, né, no meu pós-doutorado, eu estou aqui na UFABC com a professora Marília Pizani fazendo no período de pós-doutorado e a ideia é a gente desenvolver formas de trabalhar a questão da tecnologia dentro das aulas de filosofia no ensino médio, né, então, acho que a educação é ainda uma grande arma política que a gente tem inclusive para a nossa atuação nesse ambiente, que é o ambiente tecnológico que é a sociedade que a gente tem hoje, não tem jeito, né, a solução não é voltar para trás, não é estar no mundo das cavernas, né, mas é pensar para frente, tá bom, esse é o mundo que a gente vive, é o mundo tecnológico, né, tem as críticas que a gente faz, a gente sabe como ele funciona e agora, o que é que a gente vai fazer com isso, né, então é pensar para frente, como é que a gente pode transformar isso numa outra coisa, né, sim, e ainda no âmbito da tecnologia. Entendi, tá bom, Débora, agradeço muito aí a conversa, se você quiser dizer alguma coisa, até sobre esse período nosso aqui, essa pandemia, o isolamento, né, coisas que nos convocam a elaborar, né, os conceitos, reelaborar, coloca a gente em uma situação diferente também, que a gente não se acostumou, que é nova para a nossa geração, né, acho que são muitas coisas, né, para serem pensadas, inclusive o uso da própria tecnologia nesse momento, tá havendo um uso massivo da tecnologia, muita produção de conteúdo, né, pessoas tendo aulas online, né, inclusive pessoas assim de ensino fundamental, ensino médio, né, universidade, todos os âmbitos, então eu acho que essa pandemia de certa forma ela vai acabar gerando alguma transformação nesse âmbito da tecnologia que a gente precisa estar atento, então esse meio de comunicação específico, eu acho que hoje pelo volume de dados que está sendo colocado na rede, vai transformar isso em alguma outra coisa que é bom a gente estar atento de maneira crítica também, né, assim, não querendo jogar um balde de água fria na cabeça dos otimistas, né, mas eu acho que tem gente, muita gente aí, principalmente nesse âmbito saindo lucrando com esse uso intensivo e massivo das redes sociais. Entendi. E a questão psíquica também que afeta, né, a gente ficar nessa situação, né, muita gente falando de contagem, mas também especialistas aí na área da saúde mental também tem falado sobre os efeitos, né, disso, dessa pandemia, né, sobre as pessoas. Eu acho que sobre os efeitos, né, eu acho que a gente, a nossa sociedade, ela nos impele a viver um determinado tipo de vida, né, que é uma vida para o trabalho e é uma vida para o trabalho fora de casa que faz com que a gente tenha cada vez menos momentos de convivência com os nossos familiares, né, seja com os pais, seja com os filhos, seja com os parceiros, né, e também cada vez menos tempo com a gente mesmo, né, seja possível tempo propício para a experiência do nosso sentido, do nosso sentimento, da nossa sensibilidade, né, uma auto-reflexão sobre quem somos, o que queremos, né, então, de repente, ficar trancado em casa faz com que a gente tenha contato com o que a gente não tem contato mais há muito tempo, né, que é o outro e que é com a gente mesmo. E eu acho que as grandes crises hoje em termos psicológicos têm sido em relação a isso, a essa dificuldade de recuperar esse contato. E aí a gente tem, é claro, né, muitos psicólogos oferecendo também terapia online, tem muita gente fazendo isso voluntariamente e acho sim que é propício e que é importante que as pessoas que estejam vivendo esse momento como uma crise interna também que procurem ajuda, que procurem auxílio, né. Uma outra coisa que tem aumentado muito nesse momento é a violência contra a mulher, né, assim, a gente tem visto que os números têm crescido muito, então, também é importante que se procure ajuda, né, que, inclusive, também existem redes de suporte online que podem ser acessadas para que a pessoa que esteja sofrendo violência consiga sair dessa situação mesmo nesse momento de isolamento. Certo. Tá certo, então, Débora, agradeço mais uma vez a ter aceitado, né, fazer essa entrevista aqui e, bom, se quiser dizer mais alguma última coisa que eu estou satisfeito já com as coisas que eu queria perguntar. Eu que agradeço, Caio, acho que é importante também, né, a gente ter esse momento de diálogo, mas é importante que ele não fique só nesse vídeo, né, para quem está assistindo, então, acho que, não sei se na descrição, em algum lugar nesse vídeo, você pode também passar meu contato, meu e-mail, tá, para que a gente possa continuar esse diálogo fora das redes e em outros momentos. que eu acho que é o que vai dar, vai possibilitar realmente o crescimento de todo mundo. Tá certo. Obrigado, Débora, até mais aí. Obrigada, Caio. Tchau, tchau, e vocês que assistiram também, agradeço, eu vou deixar na descrição aqui o contato dela, também links para o texto, né, o grupo também, Nexus, né, para quem se interessar, quiser ir atrás, e fiquem ligados aí no canal, nas próximas conversações, até logo. Até. E aí Obrigado.